E aí pessoal do TudoCelular, tudo bem com vocês? Eu sou Wellington Arruda e esse daqui é o nosso teste de velocidade e desempenho com o LG Xcam. Aqui no Brasil, o Xcam é vendido por R$ 1.499 e também tem um belo visual. E por dentro, esse cara traz uma bateria de 2.520 mAh, com tela IPS LCD de 5.2 polegadas com resolução Full HD de 1080x1920 pixels. E pra fechar esse pacote aqui, nós ainda temos um chipset MediaTek MT6753, que tem clock de 1.14 GHz. Ele tem também GPU Mali T720 MP3, 2 GB de RAM e 16 GB de memória interna, com slot para microSD de até 256 GB. O nosso primeiro teste é o de velocidade, onde nós abrimos 12 apps em seguida, sendo o primeiro deles apenas o de relógio para iniciarmos o cronômetro. A ordem de abertura dos aplicativos vai se manter, afinal de contas nós realizamos duas voltas com esse cara daqui, abrindo e fechando os aplicativos. O foco na realidade com esse teste de velocidade é ver como o dispositivo consegue lidar com a multitarefa lotada de aplicativos, ainda mais considerando que ele tem 2 GB de RAM. Mas enfim, vamos lá ver como ele se saiu nesse primeiro teste de velocidade. Vamos lá ver como ele. Vamos lá ver como ele. Vamos lá ver como ele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E para completar esses dois ciclos de abertura e fechamento de aplicativos, o celular da LG precisou de 3 minutos e 57 segundos para fazer tudo. Sendo que na primeira volta ele levou 1 minuto e 52 segundos para abrir todos esses apps, e na segunda volta que foi a mais prejudicada ele levou 2 minutos e 4 segundos para concluir o teste. O que vimos aqui com o LG Xcam é que ele precisou literalmente recarregar todos os aplicativos que estavam rodando entre aspas na multitarefa. E isso comprova na prática que o Xcam acaba não tendo um gerenciamento tão forte nesse quesito, e que por aqui os 2 GB de RAM acabaram não sendo os melhores aliados para ele. E como nós já citamos, o celular precisou reiniciar todos os aplicativos e demorou 12 segundos a mais para concluir esse segundo ciclo. E começando os tradicionais testes com ferramentas de benchmark, utilizamos o famoso AnTuTu na LG Xcam para mensurar o poder de seu hardware, e isso é claro perante os outros modelos que são concorrentes dele. O dispositivo da LG conseguiu por aqui 35.326 pontos, sendo essa uma média bem baixa na realidade. Essa pontuação, por exemplo, apenas para efeito de comparação, está cerca de 10 mil pontos abaixo de alguns de seus principais concorrentes. No tradicional teste da ferramenta GeekBank, que testa a CPU dos celulares, conseguimos 586 pontos no single-core e 1.744 no multi-core. Novamente esses números acabaram ficando um pouquinho abaixo da média esperada, mas as diferenças de desempenho ficam exatamente para atividades mais exigentes, como nas renderizações em 3D. O segundo teste dessa ferramenta, chamado de Compute, está voltado para a parte gráfica dos aparelhos. O dispositivo da LG conseguiu 1.453 pontos, o que não o deixa abaixo da média nesse teste daqui, mas também não o faz sobressair em relação aos seus competidores. E agora a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo nos testes que forçam um pouquinho mais a parte gráfica dos celulares, onde a GPU do XCAMP foi testada por aqui com a ferramenta GFX Bank. E por aqui os resultados ficaram assim dos três testes que nós selecionamos. O Manhattan rodando na OpenGL 3.1 conseguiu 3.1 FPS. O segundo teste do Manhattan com a OpenGL 3.0 rodou por aqui com 4.8 FPS e foi um pouquinho mais fluido. E por final nós rodamos o teste Alu2 que fechou por aqui com 4 FPS. E apesar de ter conseguido concluir bem todos esses testes, o XCAMP apresentou alguns picos de travamento em poucos momentos, mas tenha em mente que isso não aconteceu com a frequência assustadora. O resultado por aqui não é um dos melhores, mas está ok para esse dispositivo. Já no nosso teste com a ferramenta 3DMark, os resultados do LG XCAMP não foram nada satisfatórios. Essa ferramenta aqui é capaz de testar as GPUs com mais fidelidade, executando algumas renderizações em 3D e mensurando o quão potente é o trabalho de hardware dos smartphones. A média desse cara aqui foi de somente 200 pontos, o que está claramente muito abaixo dos seus concorrentes. Por último nós realizamos os testes com a ferramenta Game Bank, que é capaz de exibir a taxa de quadros por segundo do conteúdo que está sendo reproduzido nos celulares. E nós testamos três games diferentes para ilustrar os resultados. Asphalt 8, por exemplo, rodou com a taxa de somente 16 FPS, e notamos diversas partes onde o jogo travou muito. Já em Modern Combat 5 essa taxa subiu para 23 FPS, o que também é abaixo da média dos 30 FPS mais ou menos. Mas por aqui a solução entre aspas seria reduzir a qualidade gráfica, para que o celular tenha um desempenho um pouquinho mais satisfatório. E se você é o tipo de jogador que não é tão exigente com gráficos e nem com jogos mais elaborados, Saiba que os games mais leves rodarão sem nenhum problema, como no caso de Subway Surfers, que rodou por aqui perfeitamente bem com 58 FPS de média. A parte chata desse modelo com jogos mais pesados acaba aparecendo logo de cara. Ele tem uma certa dificuldade para trabalhar quando muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo no mesmo cenário. Embora com jogos mais leves, como nós já citamos por aqui, ele tem um desempenho muito bom. Mas bem, vamos lá resumir tudo o que rolou aqui no nosso teste de desempenho com o LG X-CAM. No primeiro teste de velocidade, o celular da LG levou 3 minutos e 57 segundos para concluir as duas voltas. Sendo que a primeira levou 1 minuto e 52 segundos e a segunda volta levou 2 minutos e 7 segundos para ser completada. No AnTuTu ele marcou 35.326 pontos, enquanto que o primeiro teste do Game Bank rendeu 586 pontos no single core e 1.744 no multi-core. No teste compute da ferramenta, o X-CAM marcou 1.453 pontos. Passando agora para o GFX Bank, o Manhattan na OpenGL 3.1 rodou com 3.1 FPS. E o mesmo Manhattan na OpenGL 3.0 rodou com 4.8 FPS. O Alu 2, por sua vez, rodou aqui com 4 FPS. No 3D Mark, os números não foram tão satisfatórios, somente 200 pontos de média para esse aparelho. E agora passando para o Game Bank, o jogo Asphalt 8 rodou com 16 FPS, Modern Combat 5 com 23 FPS e por final Sunway Surfers com 58 FPS. E esse daqui foi o nosso teste de velocidade e desempenho com o LG X-CAM. E se você quiser conferir mais informações sobre esse aparelho, é só clicar nos cards que aparecem aqui nas laterais desse vídeo e também na descrição dele, onde você vai encontrar alguns links bem úteis. E não deixem, é claro, de se inscrever aqui no nosso canal para receber os próximos vídeos. E continuem nos acompanhando também nas redes sociais. Aqui foi o Wellington Arruda com teste de velocidade e desempenho do LG X-CAM para o TudoCelular. Até a próxima!